Quatro meses depois de retirar o rim por causa de um tumor, um paciente no Rio de Janeiro ainda não recebeu o resultado da biópsia. Quando reclamou, o hospital enviou o órgão em uma garrafa plástica. Sebastião Mori passou por uma cirurgia para a retirada de um rim no dia 20 de março por causa de um tumor. O procedimento foi realizado no Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo. De acordo com a esposa de Sebastião, os médicos informaram que o órgão seria enviado à capital fluminense, onde passaria por biópsia. Mas na semana passada, um funcionário disse que o rim não tinha saído do hospital e devolveu o órgão dentro de uma garrafa plástica de suco de polpa de maracujá. O casal foi a um laboratório particular e pagou 600 reais para realizar a biópsia. A família pretende registrar um boletim de ocorrência e entrar na justiça contra o hospital. Em nota, a prefeitura informou que o Hospital Municipal Raul Sertã estava sem profissionais para realizar a biópsia, mas que o serviço já foi normalizado. Afirmou ainda que os órgãos são armazenados em recipientes de plástico comuns. Obrigado.